Deputado Duarte Bechik está aqui, deputada Ione Pinheiro e de forma remota, deputado doutor Elita Arquini, o nosso presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que por hora está fora, deputado Zé Reis, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Magalhães, o nosso presidente da Comissão de Administração Pública e deputado Ulisses Gomes. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei Complementar nº 72 de 2021, em segundo turno, altera a Lei Complementar nº 59 de 18 de janeiro de 2001 e da Outras Providências. Meu caro presidente Cássio Soares, eu gostaria de solicitar a distribuição de avulso, em avulso, Vossa Excelência, determinar a distribuição em avulso. Perfeitamente, doutor Elita Aquini, assim será feito. Já solicito a assessoria da comissão para que faça a distribuição do avulso. Projeto de Lei Complementar nº 83 de 2022, em primeiro turno, de autoria do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Relator, deputado Ulisses Gomes, indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Presidente, bom dia. Bom dia aos deputados e deputadas. Bom dia. Solicito, presidente, a distribuição em avulso. Da mesma maneira, solicito a assessoria da comissão para que proceda, então, a distribuição do avulso do parecer do Projeto de Lei Complementar nº 83 de 2022. E já agradeço, deputado Ulisses Gomes. Projeto de Lei Complementar nº 65 de 2021, em primeiro turno, que altera a Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, e o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis e aumenta o quantitativo de cargos nas carreiras da Polícia Civil. Autor, governador Romeu Zema Neto. Relator, deputado doutor Eli Tarquini. Indago ao doutor Eli se está em condições de emitir o seu parecer. Meu presidente, Carlos Soares, quero agradecê-lo pela disponibilidade de me substituir aí. E, ao mesmo tempo, eu solicito, de V. Exª, determinar a distribuição em avulso do parecer. Táxi. Pela ordem, presidente. Só um minuto, assim será feito. Solicito a assessoria que faça a distribuição em avulso. Pela ordem, deputado Duarte Bixi. É só para esclarecer, presidente, que, com a distribuição do avulso, ficariam prejudicadas todas as emendas que nós teríamos oportunidade de manifestar sobre elas, se sim, qual o momento que nós teríamos oportunidade de fazer manifestação sobre as emendas. Por exemplo, no caso do nosso, é o PLC 7.2.2021, nós aportamos uma emenda e a gente queria saber qual o momento que nós vamos ter condições de manifestar sobre essa emenda para poder esclarecer o objetivo, para que ela não fique prejudicada. Claro. Deputado Duarte Bixi, esse momento é no momento da discussão na reunião da tarde, que, certamente, o relator vai trazer o seu parecer e, aí, durante a discussão do parecer, nós teremos a oportunidade de debater essas emendas. Está esclarecido. Muito obrigado, presidente. Sempre as ordens. A minha, meu questionamento. Pela ordem, deputado Eli Grilo. Meu questionamento, senhor presidente, é o mesmo, tendo em vista que nós também protocolamos emendas para serem inseridas no projeto e entendo que o momento dessa inserção é realmente aqui na FFO, que é a Fiscalização Financeira Orçamentária. Perfeito, doutor Eli. De igual modo, digo que na reunião da tarde, no momento da discussão, é o momento oportuno para tais questionamentos e apresentações de manifestações. Passamos agora ao projeto de lei nº 3.324, em segundo turno, de autoria do Tribunal de Justiça, que altera o quadro de cargos de provimento em comissão dos servidores da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, previstos na lei nº 23.755, de 6 de janeiro de 2021 e da outras providências. Relator, deputado Ulisses Gomes, indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Presidente, da mesma forma solicita a distribuição em avulso. Assim será feito. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. E, por fim, projeto de lei nº 3.766, de 2022, em primeiro turno, que modifica a lei nº 19.572, de 10 de agosto de 2011, que altera a estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e institui a gratificação de serviços de segurança para os militares e servidores que especifica. Autor, Tribunal de Contas. Relator, deputado Elita Arquínio. Indago ao relator. Da mesma forma, meu caro presidente Carlos Soares, eu solicitaria de vossa excelência determinar em avulso o parecer nesse momento. Muito obrigado, deputado doutor Elita Arquínio. Assim determina a distribuição do avulso do parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Aproveito para registrar aqui a presença da deputada Laura Serrano e do deputado Dorgal Andrada, que entraram há pouco. Não havendo... Não havendo nenhuma matéria, encerramos esta fase e lembro que nós temos reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária chamada para as 17 horas e 15 minutos. Não, às 10 e 15, próximo, nós temos a grande comissão convocada e para a parte da tarde. Às 17 horas, reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e 17 e 15, reunião da grande comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Nós vamos abrir agora a reunião da grande comissão. Portanto, peço aos deputados e deputadas que permaneçam para efeito de quórum. E aí, o que nós vamos distribuir aqui?